Você já deve conhecer o CapCut, ele é um editor de vídeo popular, intuitivo e gratuito. E agora ele lançou uma super novidade, que é o criador de vídeos com IA do CapCut. Então, se você quer aprender a como usar essa ferramenta, me acompanhe agora nesse tutorial, que eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para poder conseguir usar essa ferramenta e criar os seus vídeos. E antes de te mostrar a como utilizar essa ferramenta, eu queria te mostrar um vídeo que eu criei utilizando somente essa ferramenta de criação do CapCut. Prepare-se para descobrir os segredos mais fascinantes sobre estas incríveis aves que nem sempre vivem no frio. Vamos começar com o majestoso pinguim imperador, o maior de todas as espécies. Com seus impressionantes 1 e 20 metros de altura, eles são verdadeiros mestres da sobrevivência. Durante o inverno antártico, quando as temperaturas chegam a 60 graus negativos, os machos ficam sozinhos cuidando dos ovos por mais de dois meses, sem comer nada. Com essa ferramenta, você vai conseguir criar vídeos incríveis, rápido e sem precisar aparecer nos vídeos. Agora, bora lá aprender como usar ela. E a primeira coisa que você precisa saber é que, por enquanto, essa ferramenta de criação de vídeos com IA só está disponível para a versão online do CapCut aqui no Brasil. Então, você vai acessar aí o CapCut online. Vou estar deixando o link aqui embaixo desse vídeo, para você estar acessando de forma mais rápida. E quando você entrar aqui no CapCut online, você vai fazer login com a sua conta. E aqui, logo de início, você já vai encontrar essa opção, criador de vídeos de IA gratuito. Então, você vai clicar aqui nessa opção e você vai ser direcionado aqui para essa página. Aqui, você vai clicar aqui em novo projeto e você vai entrar aqui na primeira parte da criação do seu vídeo, que é a criação de um roteiro. E o roteiro, antes de eu gravar esse vídeo para ensinar a vocês como usar essa ferramenta, eu tentei criá-lo de diferentes maneiras. Eu criei usando o ChatGPT, que é uma inteligência também artificial, e usando aqui o próprio CapCut, porque ele também tem a opção de gerar os roteiros para vocês. E eu confesso que eu gostei mais dos vídeos que foram gerados usando aqui a própria inteligência artificial do CapCut, do que os que eu criei dentro do ChatGPT e trouxe aqui para dentro do CapCut. Eu achei que os vídeos ficaram muito mais fluidos, que foram criados totalmente aqui. Então, é dessa forma que eu vou ensinar a vocês. Para isso, você vai vir aqui em roteiro e aqui você vai inserir algumas informações importantes. Você vai ter que escolher qual vai ser o tópico, qual vai ser o tema do seu vídeo, e vai dar aqui os pontos-chaves para ele poder fazer a criação desse roteiro de uma forma mais assertiva. Você também vai poder escolher a duração do vídeo e você também pode incluir o estilo de escrita para a inteligência artificial imitar. Então, você pode estar extraindo um vídeo aí de algum local ou colocando um link aqui dentro para ele copiar. Ou seja, se você já tiver, já gravar vídeos, você pode estar inserindo um vídeo seu, porque ele vai copiar a sua forma de escrita para gerar um vídeo parecido com o que você já cria. E aqui você também pode dar mais requisitos, mais instruções para a inteligência estar gerando um vídeo de forma mais assertiva. E eu vou mostrar como é que você faz cada tópico desse. Eu criei aqui dois tipos de vídeo. Eu criei um vídeo de curiosidade, que foi aquele que eu mostrei no começo do vídeo, falando sobre os pinguins. E eu também criei um outro vídeo de um tema diferente, para ver se a IA também conseguiria gerar um vídeo de boa qualidade para temas diferentes. E se você tem dificuldade na hora de escolher os temas dos seus vídeos, ou escolher os títulos dos seus vídeos sobre o que você vai falar, eu gostaria de falar para vocês que a gente criou um laboratório de ideias de títulos e thumbnail, que você só precisa clicar e adaptar para o seu nicho, que é o LabClick. Aqui dentro do LabClick, a gente tem tanta estrutura dos modelos para você estar adaptando para o seu nicho, como também a gente separou os principais nichos do YouTube e os principais temas que são pesquisados dentro desses nichos. Então eu escolhi aqui esse tema, quatro dicas para aliviar a ansiedade. Eu vou copiar ele aqui, vou colar aqui e vou também aqui inserir sobre o que é o meu vídeo. E nessa parte de pontos-chaves, quanto mais informação você der aqui para a IA do CapCut, mais assertiva ela vai ser na hora de criar o seu vídeo. Eu também pesquisei as principais massagens usadas para o alívio da ansiedade. Eu dou aqui como informação para a IA e agora eu vou digitar um promptzinho que também você pode estar usando aí na hora de criar os seus vídeos, que é o seguinte, crie um vídeo envolvente em base em quatro dicas de massagem para aliviar a ansiedade, incluindo massagem craniana, poxa e têmporas, punhos, costas e pés. Aqui eu vou escolher a duração do vídeo, eu vou colocar aqui entre três minutos. E você também pode aqui adicionar mais alguns requisitos. Eu vou botar aqui, crie um roteiro envolvente para um vídeo no YouTube e priorize os primeiros 30 segundos, criando uma introdução que desperte o interesse das pessoas e chame a atenção. Então aqui eu dei todas as orientações para a IA do CapCut gerar o meu roteiro e agora eu vou clicar aqui em criar. E agora já está pronto aqui o roteiro, você pode analisar. Se você não gostar de algum desses tópicos que ele criou, você pode clicar aqui para excluir. Se você quiser mudar alguma coisa, você pode refazer aqui esses pontos-chave, essas outras instruções aqui, clicar aqui para criar novamente. E depois dessa parte do roteiro estar concluída, você vai vir aqui, que agora você vai colocar a narração do seu vídeo. E você pode estar escolhendo tanto um avatar, que aqui a IA do CapCut vai gerar, como se fosse uma pessoa realmente lendo esse roteiro. Ou você também pode criar somente com a locução. E é essa opção que eu vou escolher. E aqui ele vai dar várias opções de vozes que você pode estar escolhendo para estar narrando o seu vídeo. E nessa parte eu acho até importante que você leve um certo tempo ouvindo as vozes para escolher a que mais se encaixa com o seu vídeo, porque cada uma dessas vozes vai ter uma entonação diferente, vai ter um estilo de leitura diferente do texto. Então é importante que você preste atenção para escolher uma que realmente deixe o seu vídeo fluido. E para estar ouvindo essas vozes, é só você clicar aqui nesse playzinho de prévia. Boas-vindas à criação de locuções. Que você vai conseguir estar ouvindo aí a voz que vai narrar o seu vídeo. Eu já tinha feito uns testes e tinha gostado de algumas vozes. Eu vou estar escolhendo uma dessas que eu já tinha gostado, que é essa daqui. E depois que você escolher, é só você clicar em cima. E você vai conferir se essa parte aqui, essa caixinha, está marcada. Se não tiver, você vai marcar. E clicar aqui em aplicar todas as cenas. Aqui o chat vai começar a dividir o roteiro, para estar criando as cenas depois, que é o nosso próximo passo. E também vai estar adicionando a locução do vídeo. E aqui, a IA já gerou um vídeo. É um vídeo simples, por enquanto, com a tela preta e uma legenda básica. Nessa parte aqui, a gente já pode clicar para reproduzir, para ver como é que o vídeo está ficando. Você vai poder ouvir a voz que você escolheu, para ver se ficou bacana, se não ficou. Se você não gostou, você pode trocar. É só você vir aqui novamente, clicar em outra voz que você quiser. E clicar aqui para substituir em todas as cenas. E aí, ele vai refazer esse processo. Mas eu vou ouvir aqui como é que ficou com essa voz que eu escolhi. Você já se pegou com aquela sensação de ansiedade, que parece não ter fim? Aquele aperto no peito, a mente acelerada. E essa voz, eu gostei bastante, porque eu achei ela bem humanizada, digamos assim. Porque tem todos os respiros, ela faz pausa durante a fala. Então, foi uma voz e narração que eu gostei bastante, por conta disso. E aqui, você também pode escolher a proporção do seu vídeo. Se você quer um vídeo 16x9, que são os vídeos normalmente utilizados aqui dentro do YouTube, para vídeos longos. Ou 9x16, que são os estilos de vídeo curto, que você pode estar usando para o TikTok, para o short de YouTube. Enfim, você pode estar usando de diversas maneiras. Eu vou manter aqui no 16x9. E agora, a gente vai adicionar as mídias, que são as imagens, né? Que vão estar ilustrando o nosso vídeo. E aqui, você vai ter algumas opções. Você vai vir aqui, nessa caixinha, vai clicar. E você vai poder estar escolhendo as suas próprias mídias. Você pode estar escolhendo a biblioteca de mídias do CapCut. Você também tem a opção de gerar mídia de IA. E aqui, você pode aplicar, né? Essas configurações para todas as cenas. Você pode gerar mídias de IA para todas. Você pode combinar a sua mídia, né? Adicionar as suas próprias mídias para todas as cenas. Já está dividido, então. Você vai ir adicionando o que você preferir em cada trecho. Ou você pode também estar usando todos os vídeos da biblioteca. Você pode estar ali também procurando dentro da biblioteca do CapCut. E estar usando o seu vídeo. Como o nosso intuito aqui é velocidade, agilizar o processo. Eu vou clicar aqui para gerar mídia de IA para todas. E agora, você vai clicar aqui para gerar mídia de IA. Porque agora, você vai selecionar a opção, o estilo de mídia que você quer. Você pode escolher filme realista, desenho, filme, fotografia, futurista. Você pode ir aqui descendo. Tem diversas opções, modelos para você estar escolhendo. Eu vou escolher aqui, filme realista. Então, é só selecionar o modelo que você quer, o estilo de vídeo que você quer. Clicar aqui em aplicar todas as cenas. Vai começar aqui a gerar as mídias do nosso vídeo. E aqui, ele bota cerca de 7 minutos. Mas, geralmente, é bem mais rápido do que esse tempo estipulado aqui. Acabou agora aqui o processo de geração do nosso vídeo. E agora, a gente pode clicar para ver como é que ele está ficando. Se você já se pegou ansioso, com aquela sensação de aperto no peito que parece não passar, pois saiba que existem técnicas milenares de massagem que podem te ajudar a relaxar em questão de minutos. E agora, o nosso vídeo já está com as imagens geradas, já está com a agenda. E o que você pode fazer aqui ainda é trocar alguma imagem que você não gostou. Para isso, é só você clicar em cima da imagem que você não gostou. Você clica e você clica aqui em substituir. E aqui, a IA do CapCut pode te gerar uma nova imagem. Você pode digitar aqui como é que você quer essa imagem. Vou pedir para ela gerar. Você pode usar a biblioteca de mídia do CapCut. E você vai digitar aqui o texto, o tema do vídeo que você está querendo. Ou você pode subir aqui alguma mídia, algum vídeo que você quer estar adicionando nesse momento. E trazer aqui para dentro do vídeo. Eu não vou mudar nada, né, do que já foi criado aqui pelo CapCut. Eu vou manter, que já está aqui. Eu vou só melhorar alguns aspectos. Como, por exemplo, as legendas. A gente pode deixar essas legendas mais dinâmicas, mais bonitas. E para isso, eu vou vir aqui em elementos. E vou procurar aqui por uma legenda que eu acho que eu gosto e que fique bacana nesse vídeo. E eu escolhi essa legenda aqui. E agora, é só você subir e clicar aqui para aplicar. Ele vai aplicar a todas as outras legendas. E aqui finalizou o processo de aplicação das legendas. Vamos ver como é que está ficando o vídeo. Você já se pegou ansioso? Com aquela sensação de aberto no peito que parece não passar. E algumas legendas aqui, quando adiciona a legenda, adiciona também efeitos sonoros. Para esse vídeo, eu acho que não combina muito. Então, eu vou trocar aqui por outra legenda. Eu vou escolher uma outra aqui que não tem esses efeitos. E se você também quiser substituir, é só você selecionar a outra e clicar aqui em aplicar. Aí ele vai perguntar se você quer aprimorar, né, se você quer fazer essa troca. E é só você clicar aqui em continuar. Aí ele vai começar aqui a gerar as novas legendas. Vou abrir aqui para a gente ver como é que está ficando o vídeo. Você já se pegou ansioso? Com aquela sensação de aperto no peito que parece não passar? Pois saiba que existem técnicas milenares de massagem. E se você já estiver satisfeito aqui com as imagens, com a legenda, se não quiser trocar mais nada, a gente pode ir para o próximo passo, que é adicionar música de fundo nesse vídeo. E aqui ele já vai dar algumas opções de música. E você pode clicar aqui para ir reproduzindo e ver qual que você mais gosta, qual que combina mais com o seu vídeo. E depois que você escolher, é só você clicar aqui nesse botãozinho de mais para estar adicionando. E depois de adicionar a música, como você pode ver, ela já aparece aqui em cima, em elementos. Aqui fica aparecendo o que é que já tem no vídeo, né? A voz de narração, os elementos, os textos e agora a música. E eu vou clicar aqui para ajustar esse volume. Vou botar ele aqui mais para o meio, para ficar mais baixinho. E agora a gente pode reproduzir novamente para ver como é que está o volume da música. Você já pegou ansioso, com aquela sensação de aperto no peito? Acho que ficou muito baixo, vou aumentar um pouquinho. E parece não passar? Pois saiba que existem técnicas milenares de massagem que podem te ajudar a relaxar em questão de minutos. Hoje eu vou te mostrar quatro pontos poderosos do seu corpo, que quando massageados corretamente... Cara, a Yaa já entregou aqui um vídeo com todas as imagens, com legenda, com música, até os efeitos sonoros. Ela já colocou ali entre a transição de um take e outro das imagens que ela adicionou. Então, para um vídeo totalmente feito com Yaa, isso aqui está muito bom. Depois que você estiver satisfeito com todos esses elementos do seu vídeo, né? O roteiro, as cenas que já foram divididas, as mídias já adicionadas, os elementos, as legendas, a música. Você pode partir para exportar o seu vídeo. E aqui, uma coisa muito legal também que o CapCut oferece, é que você pode estar exportando seus vídeos em alta resolução, em até 4K. E isso de forma totalmente gratuita. Então, é uma grande vantagem aqui que o CapCut também está oferecendo para vocês, dentro desse criador de vídeos de Yaa. Então, eu criei aqui um vídeo de quase 5 minutos, completamente feito com Yaa, com trilha sonora, com efeitos sonoros, com legenda, com imagens, e totalmente usando essa ferramenta aqui de criador de vídeos de Yaa do CapCut. Eu vou baixar aqui o vídeo para a gente ver como ele ficou depois de finalizar. Você já se pegou ansioso, com aquela sensação de aperto no peito que parece não passar? Pois saiba que existem técnicas milenares de massagem que podem te ajudar a relaxar em questão de minutos. Hoje, eu vou te mostrar 4 pontos poderosos do seu corpo, que quando massageados corretamente, podem transformar seu dia. E para estar te ajudando ainda mais e acelerando ainda mais o seu processo de criação de vídeos, eu gravei um outro vídeo onde eu te ensino do zero a como criar thumbnails para os seus vídeos. Então, se você quiser assistir, é só conferir o vídeo que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição. E aí E aí Tchau.